Olá pessoal, meu nome é Déio Tambasco e o vídeo de hoje tem o seguinte tema Como se tornar um músico atraente? E se você não é músico, qualquer outro tipo de artista ou até mesmo líder você é muito bem-vindo nesse canal e saiba que a gente está aqui trabalhando muito para produzir um conteúdo de qualidade para você. Eu tenho trabalhado há mais de 5 anos com mentoria e aliás, vale dizer aqui que eu tenho mais de 32 anos de experiência com a música, o que quer dizer que a gente tem muita história para contar. Mas vamos ao tema de hoje. Para se tornar um músico atraente, você tem que atrair a atenção das pessoas. Agora, o que você faz para tirar a pessoa da sua zona de conforto? A pessoa está lá ouvindo seus guitarristas prediletos, seus músicos prediletos, bateristas, guitarristas, bandas de rock. Que banda, seja lá o estilo que for, e vai parar para te escutar por quê? Tem que valer a pena. E é isso que você tem que entender. Tem que valer a pena tirar a pessoa daquilo que já é confortável para ela, daquilo que as bandas e grandes gravadoras pagam fortunas para aparecer na frente delas quando elas estão no seu carro ou no ambiente de trabalho, seja lá onde for. O que vai fazer com que essas pessoas entrem numa rede social, num YouTube, num Instagram, num Facebook, para te procurar? Primeiro ponto. Você precisa ser um artista excelente. Excelente naquilo que faz. E eu sempre falo sobre isso, que ser excelente é ser melhor do que você mesmo, não ser melhor que os outros. Uma vez que você está dando o seu melhor e sempre se superando, você não precisa se preocupar em ser melhor do que ninguém. Chega até a ser um efeito colateral, mas você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em se superar, em melhorar a cada dia. Eu me lembro do meu amigo e primeiro professor de jiu-jitsu, Rossian Grace, que disse para a gente um dia num treino, o seu maior inimigo pode até estar dentro do tatame, mas não é o oponente, é você mesmo. Porque a cada dia você tem que descobrir novas técnicas e superar situações que vão acontecer com você no tatame, na luta, no campeonato. Na nossa vida como artistas é a mesma coisa. E na vida pessoal, sentimental, profissional, sempre. Se você não está buscando a melhoria contínua, você fica para trás, porque o mundo não para de andar. Para atrair as pessoas você tem que ser excelente. Excelente em tudo que faz, no jeito de tocar, o teu timbre tem que ser bonito, tem que ser o melhor timbre, como a gente fala, rebuscado, aquela coisa típica de você. Sabe, eu fico tão feliz quando a minha esposa, ela escuta numa rádio tocando um solo e ela sabe que sou eu. E eu falo, uau cara, que legal. Isso tem a ver com timbre, tem a ver com pegada, o jeito de tocar, o fraseado, as boas ideias, o repertório, tudo tem que ser excelente. Senão você não vai construir um caminho bonito para você e para a sua arte. Segundo ponto, você precisa ser um artista fora da caixa. Esse negócio de ficar seguindo todo mundo, seguindo a tendência, o que todo mundo faz, é até legal. Mas uma vez que você se enquadra dentro de um padrão, você não passa de mais um fazendo a mesma coisa. Mais do mesmo. Eu não quero ser mais do mesmo. E você? Você quer ser mais do mesmo? Então continua fazendo o que todo mundo faz. E aí você tirando fotos como todo mundo faz, vestindo como todo mundo veste. Aquele setup de guitarra que todo mundo usa. E não estou falando só de guitarra, estou falando de outros instrumentos também. Tem até a roupinha do segmento, do movimento, seja lá o que você segue. Você tem o jeitinho de vestir igual todo mundo. Olha só, se você ficar se baseando numa pessoa, toda vez que você se apresentar, é o nome dessa pessoa que está sendo divulgado. Não tenho nada contra. Se você não estiver afim de construir um caminho teu, um caminho sólido, pode fazer propaganda para quem você quiser. Mas nós estamos falando aqui de como se tornar um músico atraente. Se a pessoa está procurando ouvir fulano, deixa ela ouvir fulano. E quando ela parar para te escutar, ela vai ouvir você cantando, tocando. Você tem que ter o teu timbre, tem que ter o teu som. Você tem que ter a tua identidade. A gente fala muito de identidade, gente. Identidade está ligada com o propósito também, sabia? Terceiro ponto. O músico ou um artista atraente tem que estar acima dos padrões. Quais são os padrões estabelecidos? Tem quase a ver com o tópico anterior, porque você tem que ser diferente. Para ser diferente, você consegue até ser diferente dentro de um padrão. Mas se você estiver dentro de um padrão, vamos colocar a média. A média das pessoas que se apresentam, a média dos artistas. Se você se colocar no mesmo patamar, não estou falando para você querer ser melhor, mas estou falando para você buscar o diferente, o novo, o reciclado. Se você se colocar dentro de uma média estabelecida, você não passa de medíocre. Por quê? Aquilo que é médio ou mediano é medíocre. Se você quiser entender o que eu vou falar agora, você vai entender. Você tem que ser um músico, um artista acima da média. Superar expectativas. Por quê? O que o meio espera de você? Média. Você tem que estar acima. Você tem que surpreender. Você tem que sempre trazer algo novo. Se reciclar, se renovar. Não para de estudar não, gente. Olha só, eu fiquei muito tempo sem estudar e me arrependo disso, porque hoje eu vejo uma meninada aí arrebentando e eu falo, poxa vida, outro dia eu estava conversando com meu irmão e a gente estava até falando, poxa, mas essa galera não tem o que a gente tem, que é a experiência. Beleza, eles podem não ter experiência, mas eles têm a garra que em algum ponto da nossa vida a gente perde. Você não pode deixar que essa garra e essa vontade de melhorar a cada dia se perca. Então estude, estude, estude. Se você perdeu o foco, pensa no resultado lá na frente. E pensa no próximo tópico, que isso vai te ajudar a retomar o foco. Um artista atraente é um artista conectado com o seu propósito. Uma vez que você está conectado com o seu propósito, você entende para que você está no mundo, por que você tem esse dom, por que você anda desse jeito, fala desse jeito, toca desse jeito, tem esse timbre, o que você põe a mão dentro daquela área vai funcionar. Então, quando você está conectado com o propósito, você acaba nem se preocupando em ser diferente, em estar acima da média, porque uma vez que você entende o ponto de relevância que existe no propósito de Deus para a tua vida e você entende que aquilo que você faz, aquilo que você produz, a tua arte, pode ser relevante para outra pessoa, então você entende a responsabilidade que existe nas tuas mãos. E uma vez que Deus te deu talentos, você não pode enterrar. Então, conecte-se com o seu propósito de vida, entenda aquilo que Deus tem para você e aí você está pronto para o próximo tópico, que é encontre o seu público. Uma vez que você estiver conectado com o seu propósito de vida, o seu público vai te encontrar. É diferente. A gente aprende no marketing, na propaganda, encontre o seu nicho, enquanto o seu mercado, o seu público, o seu avatar, a sua persona, mas se você estiver dentro do propósito de Deus, a sua linguagem vai ser atraente e o seu público vai chegar até você. É mais empolgante ainda do que ficar procurando, não que você não tenha o que fazer. No nosso curso, a gente ensina a pessoa a encontrar o seu nicho. Tem que encontrar mesmo. Você tem que saber direcionar a tua palavra, a tua mensagem, a tua arte. E o último tópico, ser referência. Um músico atraente é um músico que se torna referência. E uma vez que você se apropriou desses tópicos todos que eu coloquei aqui para você, você acaba se tornando referência. Não só pelo tempo de estrada na arte, como é o meu caso, e o caso de tantos amigos que eu tenho, pessoas de mais experiência com a música, que se tornaram referência. Mas você consegue se tornar referência se você fizer um bom trabalho, com excelência, com qualidade, com primícia, dando sempre o seu melhor para Deus. E não se esqueça nunca que você é mais que arte. Você é mais que música. Então, você é uma voz para uma nação sedenta de ouvir aquilo que você tem para transmitir. O último conselho aqui para a gente fechar com chave de ouro. Atraia a presença de Deus para perto de você. Conectando-se com o seu chamado, com o seu propósito de vida, e tendo sempre no seu coração o desejo de realizar a vontade dele, as pessoas vão se sentir atraídas por você. E é tudo uma questão de tempo. Não desista. Faça o seu trabalho com recorrência. Não pare, não pare, não pare. E você vai ver que você vai alcançar ótimos resultados na sua vida pessoal, ministerial, profissional, em todas as áreas. Galera, é isso. Se vocês gostaram dessa mensagem de hoje, deixa o teu curtir e clica no sininho para que toda vez que eu mande um vídeo, e eu quero fazer isso com mais frequência, você vai receber um recado meu avisando que tem vídeo novo no ar. Compartilhe com seus amigos porque aquilo que é bom para a gente a gente deseja para quem a gente ama, ok? E aqui abaixo tem o link das minhas outras redes sociais. Eu tenho uma lista VIP de transmissão no WhatsApp. Eu tenho uma lista VIP pelo Messenger. E eu tenho uma lista de e-mail também. Então você deixa de falar comigo só se você quiser. E eu vou ter o maior prazer do mundo em te servir e te ajudar. Deus te abençoe. Até o próximo. Tchau. Tchau.